O Fera realizou o segundo drive-thru de Unino no último dia 3, mas desta vez os convidados foram os pais e alunos do Ensino Médio e Fundamental 2. Um telão de LED lembrava da mega festividade que o colégio realizava neste período do ano antes da pandemia. Mas agora tudo mudou. O evento com formato reinventado começou no fim da tarde e entrou na noite da sexta-feira. Pense no arraial pra lá de especial, não é isso diretora? A gente aproveita pra entregar o material, não é? Então hoje nós estamos entregando os livros, o número 5 do Ensino Médio e o número 3 do Fundamental 2. Então a gente organizou um drive-thru mais um drive-in e nós fizemos um vídeo relembrando o São João de 2019 com os nossos coreógrafos oficiais da escola. E aí tá sendo essa alegria, emoção, porque não tem como a gente não se emocionar. Nesse momento eu venho dessa fila de carro, que eu não sei nem até onde vai, desde 5 horas da tarde que a gente tá aqui e a fila não para. Paz de Santa Luzia, de São Mamede, de Santos Gertrudes, de Vásia, de Teixeira e outras cidades que vieram, compareceram. Isso é demais. E o bom, mesmo os maiores vieram vestidos a caráter. Que Deus possa abençoar cada família que passou por aqui, as que estão em casa, você que tá aí na sua casa. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque com certeza nós vamos sair dessas mais fortes, melhores e principalmente mais humanos. Muito obrigada, teve a sal mais uma vez, cobrindo o nosso evento. Eu só tenho que aplaudir. Muito obrigada. Feliz São João! Dentro dos carros, as famílias devidamente protegidas, todos com máscaras. Não faltou pipoca, música boa, muita animação e teve até buzinaço. Viva a vida! Viva a Tainá! O aceno da direção, professores e colaboradores ajudou a matar um pouquinho da saudade de todos e das aulas. Eu tô achando incrível. A gente teve o casamento matuto, que a professora Adriana fez. E agora a gente podeu os rever, os nossos professores. É muito bom pra matar um pouco da saudade que a gente tá sentindo. Queria agradecer a Edilene. Mesmo de longe, dá pra matar um pouquinho da saudade? Um pouquinho dá, com certeza. É muito divertido, é muito bom matar a saudade dos professores, eu tô achando muito bom. Gostou aqui da ideia da escola? Muito, muito, muito legal. Os pais entraram no clima e teve mães que até decoraram o veículo com objetos que lembram a festa mais popular do Nordeste. Tô achando o máximo, muita disposição dos professores, muito esforço, tudo muito novo. Todo mundo está se adaptando a esse novo, né? Mais nota 10 pra escola. Nós só temos que agradecer a Deus e essa equipe maravilhosa do Zéu, que mesmo em meio a tudo isso, empresta a gente nos presenteando com o São João, mesmo em Drive Tour. Mas nós estamos aqui felizes e agradecidos a Deus pelo fato de estarmos tanto com saúde e em família fera, né? A iniciativa aqui do colégio está aprovada. Muito, muito, parabéns. Estão de parabéns. Durante o evento, os alunos receberam material escolar para as atividades que estão sendo feitas em casa.